Ah, cara. Por que que tão pegando minha luva, cara? Me deixa jogar de Sion, véi. Minha luva nem é boa, mano. Isso não é boa? Não, mas é boa na Sion, né? O Sion precisa de três luvas, pô. Já não vai dar pra fazer Sion, eu acho, mano. E eu só tava jogando essa partida aqui pra fazer, na real, véi. Ah, não tem como eu fazer Sion, Bicep. Eu precisava da luva, véi. Já acabou a história. Não sei como é que funciona essas paradas, não. Toma. Camila é melhor do Sion. Ai, tomamos, véi. Por gestionalização, semana que vem, né? É um montante de Execute, véi. Boa noite, Tech. Tem como dar uma aulinha básica em 30 segundos sobre esse novo set? Bom, caralho, a mecânica desse set é uma mecânica de Augment, onde você tem três por round, ou três por partido que você consegue escolher. Cada mecânica desse Augment vai te dar um poder especial pra deixar sua composição mais forte. Além disso, tem sinergias novas, tem bonecos novos. Espero que você aproveite, porque o set tá muito legal, muito diversificado. Você pode aproveitar de toda a sua flexibilidade. Nossa, deve ter dado 10, mano. Fácil. Ele deu o Prime, que isso, cara? Não precisa. Moleque, eu vou dar um rollzinho for the boys, véi. Eu nem sei que comp eu tô indo aqui, véi. Eu só queria estar jogando de Sion, mano. Tô sortudo nos Scraps, né? Também nem sei como... Ah, tô em Strict por causa dos Dummies, né? Ah, eu posso jogar de Maus a Har. Vamos jogar de Maus a Har, véi. Ah, vamos tomar o Blitão, véi. Era melhor que meu Maus a Har tivesse sido puxado aqui. Moleque, esse Twitch tem 30 mil Lifesteal, véi. Então toma, salve do Slinged. Dé, muito obrigado pelo Sub. Agora que eu vi. Tamo junto. Muito obrigado pelo seu apoio. Ah, é nóis, Fixer. Apresentamos, né? Tu viu, véi. Tamo junto. Será que esse Malta é bom, véi? Como que o Sinalhar não morreu? Sei lá, véi. Tá vindo a comp, hein? Ah, eu quero um Protector aqui, né? Eu quero o Blit. Que agora eu tô afim de jogar de Maus a Har, mano. Que isso, meu Maus a Har tomou o salve aqui, pô. Agora eu quero jogar de Maus a Har, véi. O buff do Mutante é o do negócio, véi. Deve ser mó forte, mano. O do Predador, véi. De dar Execute. Ow. Será que um Sion Bomba Assassin não é tendência, véi? Deve ser, mano. Nossa, a minha guria nem ultou, mano. Mas também o cara tá com zero de gold. O que aconteceu aqui, pai? Nossa, isso aqui é muito bom, velho. Mas ao mesmo tempo, isso aqui também é muito bom, mano. Mas esse aqui é a diversão, né? A gente tem que fazer isso pela diversão, véi. Porque, tipo... A gente dá True Damage aqui, véi. Eu não vou fazer ainda, velho. Acho que ainda não vale a pena. Mas esse item aqui não era pra estar na Vex, né, mano? Dá mana, na real. Era pra estar no Arcanista, né? Aí, eu vou tomar o salvo do Talon? Eu vou, mano. Os caras são muito bonzinhos no posicionamento, véi. Toma essa bomba, então. Vai tomando. Toma. Ai, o Ziggyzinho vai... O meu vai acertar. Vai, Ziggyta. Vai, Ziggyta. É seu aniversário. O Blue no Malzahar é bem pior, né, véi. Mas vai ter que ser, mano. Era só jogar de Lux, né? Isso aqui, né? Convenhamos, mano. Era só jogar de Lux. Não tem slot pra jogar, véi. Mas eu não vou jogar de Lux. Lux Mutante com Arcanista. Nossa, isso aqui ia ser totalmente insano, pô. Ele ia dar True Damage, véi. Pode crer, mano. Mas eu não vou, eu não vou. A gente precisa do mundo aqui. Esse aqui é o mundo. E a gente vai ficar bem. A Bess virou? Mentira que eles meteram 3x2. Isso é louco, véi. O Joffrey merece muito, pô. Merece muito, Joffrey. Tá jogando bem aí. Merece muito, Joffrey. Não tem como encaixar 6 Arcanistas aqui, né? Só se eu tirar Sist e isso e botar 6 Arcanistas, véi. Aí tem como. Mas aí não tem 5 Mutantes mais. Arco não, pô. Arco não, véi. Level 9, ué. Moleque, eu tô indo pra Mousa Heart 3, cara. Como tu quer que eu vá pro level 9, véi? Bom, pelo menos o COG dá Execute, né? Eu acho que a gente tá muito forte agora, pô. A play aqui era só jogar o Pando, véi. Aí a coisa... A coisa não tá fácil pro Boulos Lulatec, tá? Eu vou acompanhar esse áudio. Que isso, cara? O jogaf era muito melhor. Tu tirou o mercenário. O Boulos Lulatec tirou o mercenário. Que isso? Eu tô meio bunda sassim aqui, cara. Relaxa, Vipão. Tamo junto, mano. Tô ligado, véi. O Boulos! O Boulos endoidou, véi. Acho que a gente pega a mata gigantes agora pro Mousa Heart, véi. 4, 5, a gente vai pra 6 itens. Não, mas a gente tá muito forte aqui. Aqui se eu jogasse o Pando, pô, era Free Top 8. Free Top 8 não, Free Top 4. E aí, você tá gostando do vídeo até agora? Se você tiver, eu peço por favor que você deixe seu like, que você compartilhe esse vídeo com as outras pessoas, que você deixe seu inscrito, porque assim esse vídeo acaba sendo mais recomendado pros outros e você ajuda muito o meu trabalho, que tá em busca dos 100 mil subs da nossa querida plaquinha. Me ajuda nesse sonho? Então deixa o seu like, se inscreve no canal aí e meu, muito obrigado. O Joffre merece muito, pô. Merece muito, pô. Joga muito, Joffrezão. A gente pra ganhar desse cara aqui só com mata gigantes, eu acho. Nossa, mas no hit, véi. Ah, tem que ser esse aqui, pô. Será que a play não é só fazer isso aqui, véi? Eu acho que é, mano. Chegou o cara que merece muito, pô. O Boulos vai entrar em streak? É mesmo, velho. O Boulos tá... Caralho, tem nick, velho. Sério, não tem como, mano. Sério, não tem como, velho. Então, o que estamos fazendo? Eu tenho uma Free Kai'Sa, né, velho? Olha isso, mano. Eu tenho uma Kai'Sa de Beast Build, véi. Nossa, essa rocha, véi. Que isso? Olha o Boulos. O Boulos vem muito forte, pô. Mais um ele tem nem streak, tá? Tipo, legit? Calma aí que eu vou ter que acompanhar essa saga aqui. Acho que tá na hora de eu trocar de lado, mano. Nossa, acabou a história do meu humano Boulos Lulatex, cara. Que isso? Essa mira tá jogando muito, pô. Nossa, eu perdi pra quem? Ah, mano, eu ziquei nosso humano, velho. Eu ziquei nosso herói, cara. Mereço muito com esses foes, tá? Que isso, cara? Moleque, tem nego snipando a Zephyr em mim, cara. Vou ficar maluco, velho. Vai tomar aí pra aprender, véi. Vai tomar, tá? Não vai tomar, né, velho? Mousa tentou? Mousa Harrier 2, né? Não deu o quanto. Tá vindo. Tá vindo. Por favor. Por que deve ter que ser tão ruim, cara? Mousa Harrier 3 faz história? Nossa, ele dá spread em dois alvos, pô. Pô, ele dá spread em dois alvos, pô. Meu Deus! Nossa, o Mousa Harrier 3 é muito forte, pô. A gente quer a Shintech aqui, né? A gente quer o Zaki. Bota os caras de Assassin, mano. Meu Deus, o Blitz 3, véi. Que isso, cara? O Mousa Harrier 3 é muito forte, pô. Que isso, velho? Não sei chegar nem 5.5, nem 5.6. Não sei chegar nem 5.5, nem 5.5, velho. Se bem que você quer pegar o top 1 lá, né? Aí faz sentido, eu acho. Mas, nossa, que tortura, mano. Eu não volto mais com 5.5, velho. Eu vou guivar o desafio lá, velho. Eu vou guivar o desafio, mano. Não tem como, mano. Depois de jogar esse set aqui, eu só não consigo mais, velho. Jogar o 5.5. 28 de gold. Olha essa Kaiça. Tem três caras... Oh, vocês viram isso, velho? Que coisa feia, mano. Oh, vocês viram isso? Vocês viram a mesma coisa que eu vi, cara? Tá coisa feia isso aqui, tá? Então toma. Ih, Jofrizão. Merece muito, Jofrizão. Merece muito, Jofrizão. Live do Medalha de Bronze do Mundial, Jofrizão. Tem quem dera, velho. Ih, falou, Jofrizão. Shintech é bom aqui, velho. Eu tenho a impressão de que se eu destacar o meu TK, só vai ser melhor, cara. Eu acho que só vai ser melhor, velho. Os caras estão fazendo arrumar posicionamento, pô. Coisa feia, mano. Sério. Mano, o Mousa Heart 3 é muito forte, pô. E não é pouco, não, pô. Eu também sou mono socialite, cara. Eu acho muito bom, velho. Scholar. Nossa, esse Scholar aqui caía bem, hein, velho. Se eu achasse a Lissandra de novo, mano. Mas vai de TK, meu. Mas vai de TK, meu. Os rounds acabam muito rápido, pô. O mutante tá dando True Damage e Execute, velho. Calma, o que a gente pode operar com isso aqui, velho? Não tem nada que a gente possa fazer com isso, velho. Nossa, não tem nada que a gente possa fazer de legal com isso, velho. Não, tudo bem. A Yumi, talvez, no máximo, velho. Acho que isso aqui é algo, né? Eu estou sempre pronto. É que eu quero ir pro 9, mano. Dá pra correr socialite também. Só que o buff tá num lugar meio ruim, né? Acho que socialite, velho. A gente tá entrando na mente dele, guys. Calma aí que é um processo, mano. A gente tá entrando na mente. Mais itens. Ai, Bramble. Eu vou dar o mutante pra quem? Se eu não vou dar pro Taric, cara. Pro Taric. O Taric é pica, velho. Tá, vai. Vou dar pra Lux. A pior coisa que eles fizeram nesse jogo foi o TK. Pô, eu não aguento meu chat falando Alimenta o TK. Alimenta o TK. Foi a pior invenção, tá? Existe um cenário. Ele é mutante. Ele tem Execute, tá? Ai, Close, velho. Pô, o cara snipou a Zephyr, mano. Um rollzinho. Um rollzinho. Pra Yumi. Nem tem o Gold, velho. Meu Deus. Toma. Nossa, mas tá muito mal posicionado meu Mazahar, velho. Sério, eu vou tomar. Foi Close. O Mazahar 3 é muito quebrado, velho. E aí, TK. E aí, TK. E aí, TK. E aí, TK.